Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angélica Silveira, da Angel Mix EVA e Lembranças e estamos juntos aqui no mini curso, fazendo essa palhacinha, a palhacinha caramela. Ontem ensinei os pés, você assistiu? Não assistiu? Então fica ligadinho. Assista e vamos fazer o corpinho comigo hoje. E vamos seguindo a programação que a semana toda promete. Para fazer o corpinho, nós vamos precisar de duas bolinhas de 40, tá? Bolinhas de isopor de 40 milímetros, ou 4 centímetros, se desejar. Nós vamos cortar metade da metade da bolinha. As duas do mesmo jeitinho, olha só. Pronto. Feito isso, nós vamos unir uma na outra. Isopor no isopor é sempre cola quente, gente. Vamos lá. Uniu. Cola quente precisa esfriar. Esfriou. Você vem com o estilete e corta a barriguinha, né, da nossa palhacinha. Então a gente vem fazendo o corte da bolinha de baixo, que a gente vai aí imaginar que isso aqui é uma barriguinha. E agora, nós vamos pegar o estilete do mesmo jeitinho, dar uma fixada nele. E vai apoiar o estilete aqui nessa parte da bolinha. E nós vamos ir cortando o excesso dessa bolinha. Tudo que passar, da onde segura aqui, ó, a medida, você corta. Não tem mais o que cortar? É simples. Lixa nela. Você pode usar a lixa esponjada, pode usar a lixa de unha, pode usar uma lixinha que você tem em casa, tá bom? A lixa metal. Você vai lixar até o ponto dela ficar toda arredondadinha assim. Primeiro, sempre a parte pele. Sempre a sanduicheira quentinha pra gente trabalhar. Vamos colocar o EVA aqui dentro e nós vamos trabalhar ele de forma que ele fique maleável, bem quentinho, pra gente modelar essa parte de baixo. Na hora que você sentir que ele tá quentinho e maleável, você já pode modelar o corpinho. Eu venho por cima aqui nessa parte que eu esculpi. Com o EVA quentinho, você consegue cobrir todo esse corpinho. Fiz isso, senti que ele esfriou, eu venho com a tesoura e corto o excesso. Feito isso, eu vou passar a cola quente pra juntar aí o EVA no isopor. Aos pouquinhos, eu venho com o indicador empurrando pra baixo. Prontinho. Corpinho resolvido. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo aqui. Nós vamos usar o EVA branco, no caso. E também vamos usar um suporte, né? Vou pegar uma bolinha de 40, pra ter essa facilidade pra modelar a parte de baixo do corpinho. Sentiu que aqueceu? Já pode usar. Vamos lá. Do mesmo jeito que a gente fez o corpinho e os pés, essa parte de baixo aqui é a mesma coisa. Sempre o importante é o suporte. Ferramenta de última geração. Fiz isso. Vou retirar a bolinha de dentro e já tenho aí pra gente colar. Né? Como que eu vou fazer pra acertar, né, esse espaço? Eu peguei aqui, como eu falei da última geração da ferramenta, eu peguei uma bolinha de 40, eu cortei ela na metade da metade e colei um palitinho aqui dentro. Pra facilitar a minha vida. Porque assim eu encaixo, venho com a tesoura e consigo cortar rente, né, o detalhe desse acabamento. Tá vendo? Sem ficar torto, sem me atrapalhar, eu ganho tempo e ainda fica arrumadinho. Se por um acaso o seu ficou um pouquinho amassadinho como o meu, o soprador resolve. Então essa parte do corpinho está completa. E agora a gente vai fazer a roupinha dela. Pra roupinha, nós vamos precisar do molde da blusinha, né, aqui eu fiz no azul. E a gente vai precisar dos moldes pra sainha. Tá? Aqui eu cortei o EVA, que é um EVA rendado, é daqueles que se usa pra fazer forro de gaveta. Você vai encontrar em loja de utilidades domésticas, tá? Aqui eu escolhi o rosa e o cinza. Então o primeiro passo aqui é fazer a nossa sainha, tá? Começa com o rosa, depois vem o cinza e depois vem o rosa. Vamos fazer as três camadinhas. Como é EVA no EVA, nós vamos usar a instantânea. Bom? Começa por trás sempre, né, aplica um pouquinho de cola instantânea e vem enrugando essa tirinha em toda a voltinha desse corpo. Nós vamos fazer aí uma sainha bem abaloadinha. O comprimento vai variar do seu gosto, tá? Aqui eu fiz com três centímetros, quatro centímetros, mas você pode fazer como desejar. Pode ficar mais curta ou mais compridinha. Sempre vai ficar uma graça. E aí, ó, vem enrugando rapidamente, né, pra cola agir. Cuidado com colar os dedinhos. Primeira sainha feita. Agora, nós vamos seguindo o processo aqui até finalizar. O processo sempre é o mesmo. A diferença aqui na parte de cima é que você sempre vai fazer um pouquinho acima pra ela ter as camadinhas. Se ficar sobrando, vem, passa a colinha e segura que ela vai colar de novo. E vamos dar a voltinha aí no corpo. Se não quiser usar a renda de EVA ou não encontrar, você pode usar uma renda de tecido mesmo. Ou de algodão. Ou pode fazer aí essa sainha com o próprio EVA. Aqui, como ficou mais acima, vai sobrar. A gente corta o excesso. Pra cortar o excesso, lembra sempre de acertar a emenda. Pra ficar um acabamento bonito e perfeito, ó. Passa a colinha, emenda com emenda. Aí, fica as três camadinhas, uma unida na outra. E a sainha tá feita. Olha que rapidinho. Tá pronta. Agora, nós vamos colocar a blusinha. A blusinha é esse modelinho. Nós vamos passar a colinha só aqui no meio. E nós vamos encaixar. Tenta encaixar na cintura. E vai virando, ó. Vai pressionando. Pra chegar aqui, aonde a gente fechou a saia, fechar a blusinha também. Tá? Se sobrar algum excesso, não se preocupa, tá? Estica um pouquinho e corta ele. Sem problema nenhum. E finaliza aí o acabamento. Deixando o rente. Então, hoje aqui, nós fizemos a roupinha dela, o corpinho. E a gente tá preparado pra fazer os detalhes agora. O que acharam? Gostaram? Então, não pede. A gente tem aí mais alguns dias da semana pra gente terminar. Fica ligado. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto